Olá pessoal! Bom, conforme o combinado, a gente vai fazer o sorteio dos vasinhos autoirrigáveis. A gente vai fazer pelo Facebook, mas o link que a gente criou não deu certo. Tinha que ser por imagem, a gente acabou colocando vídeo e linkou com o YouTube, então não deu pra fazer o sorteio eletrônico. A gente vai no manual mesmo, tá bom? A gente vai tirar o número, aí vai conferir quem fez o processo certinho, que dizia lá na descrição do vídeo. É um, é dois, é três e... já! O ganhador foi, ou a ganhadora foi, tchan 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 tchan! Número 26. Agora a gente vai lá conferir se a pessoa fez tudo direitinho, tá bom? Número 26, vem cá Tati, por favor, aqui ó. Klaus Seles, eu quero. Parabéns Klaus, você ganhou os vasinhos.